Beleza? Então, vamos para a limpeza? Primeira coisa, você vai borrifar a água no vidro e passar a mão para ver se você acha a cola no vidro inteiro. Então, borrifa aí. Essa técnica, porque às vezes a cola está transparente. Ele foi lá e já volta. Vamos lá, eu explico para ele. Borrifa tudo isso. Você vai passar a sua mão e cair. Aí. Deixa eu travar ela aqui. Tranquilo. Deu certo a sua técnica. Aí. Vê se você acha alguma cola aí. Alguma coisa sem parar, nada, colinha lateral. Legal. Legal. Obrigado.